Olá pessoal, tudo bem? E aí, vocês gostaram de participar da atividade Memórias de Infância do Trilha da Leitura? Ah, eu gostei demais! Lembrar as histórias, as receitas, foram tantos trabalhos legais que a gente recebeu Tantas fotos, tantos vídeos, que foi difícil selecionar alguns, mas foram tão bons, tão bons Que nós agora vamos ver um pedacinho de cada um Fiquem atentos! Ficaram lindos demais! Memórias, memórias! Olhem só quantas memórias! Previste a minha mamãe saber qual é a alimentação quando ela é criança Então, a boa abóbora, o Daniel vai começar eu e ela Mamãe, quais são os benefícios da abóbora? A abóbora, além de ser muito gostosa, ela é muito nutritiva Ela tem vitamina A, vitamina C, ela é rica em fibras Ela dá bastante saciedade E é um alimento que a gente adora, né? Aham! Para falar melhor sobre a abóbora e seus benefícios Vou contar com a ajuda da mamãe Com tantos benefícios, não podemos deixar de consumir esse alimento Que também é muito saboroso Olá pessoal! Hoje estou aqui para ensinar a vocês uma receita que eu aprendi com a minha avó Então, hoje eu vou ensinar a vocês essa receita Mas, primeiro, antes de tudo, a gente precisa estar fazendo a higienização Da mão e dos alimentos É isso aí, galera! A gente vai estar mostrando para vocês aí, né? Como está higienizando a abóbora E a abóbora hoje é o nosso fogo aqui do vídeo, beleza? A gente vai estar fazendo a receitinha bacana aí para vocês E acompanhe aí o passo a passo que vai ser muito legal, tá? A abóbora está pronta E aí O negócio que eu tenho de refeição em família é que nós temos Irmandade Muito grande, né? E me lembro que a minha mãe fazia A comida para todos nós Ela quer alimentação de comida natural Abóbora, abóbora, feijama, arroz, ouro, caifinha, frango, caifinha. Abóbora, 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 abóbora natural, com o livro da abóbora. Tado com abóbora, passando pelo sapo doce. Tinha abóbora, beterrado, menúcio e mamãe. Oi, galerinha, o meu nome é Juliá e o meu nome é Emílio. E hoje a gente vai fazer a receitinha escondidinha de abóbora. O ingrediente principal é a abóbora. E utilizaremos ela com casca, que é riquem nutrientes e vitaminas. Quem tem no caldo de abóbora? Quem tem no caldo de abóbora? Será que tem cebola? Será que tem cenoura? Será que tem berinjela? Será que tem panela? É um, é dois, é três! Eu me lembro de vários cheiros na minha infância, né? Na época que eu era criança e minha mãe fazia as comidas, o cheiro de alho, o cheiro de feijão cozido, o cheiro do arroz, né? Que é aquele cheirinho de alho. Então, enfim, são várias lembranças boas que eu tenho. Agora eu vou pegar a abóbora e vou amassar. Eu vou pegar a abóbora e a abóbora. Eu vou pegar a abóbora e vou pegar a abóbora. E aí? E aí? Agora o purê está pronto e o acompanhamento de uma costadinha. Os alimentos que eu comia quando eu era criança eram mandioca, chuchu, cenoura, abóbora, que a gente plantava lá onde a gente morava. A gente molhava as plantas normal, com água normal e hoje eles molham produto para poder não dar lagarta, não dar besouro, então isso aí tudo a gente vê a diferença. O que você gostou da sua mãe? Na minha infância eu recebia muita verdura, muita verdura. Você quer verdua? Verdura para ficar forte, comer arroz, feijão, abóbora, você gosta de abóbora? Uhum. Na minha época era arroz, feijão, chuchu, abóbora, aí você diversificava o que você colocava na abóbora, você colocava uma carninha no chuchu, uma carninha no machismo. Então, na minha infância gostou. E frutas. E para encerrar agora, Gagal, você está esperando o que? A janta. A janta de sua vó? A minha tia Chihô. Qual alimento que marcou a sua vida? Feijão, eu fiquei muito feliz com o convite da Ana Luísa, porque quando se fala em alimentação, é um assunto vital para a vida de todo ser humano. Então, o alimento que marcou mesmo a minha vida, assim, que marcou a minha vida afetiva foi o arroz doce. Porque quando você se fala em arroz doce, você nem que imagina que vai funcionar, você come arroz com feijão, carne. É diferente. Quando se falou no arroz doce, foi uma surpresa para mim. E realmente me marcou, porque quando a minha mãe preparou e fez aquele arroz todo implementado, com coco ralado, com canela, então foi uma surpresa para mim. Quando você se fala em arroz doce, você não imagina quão saboroso ele vai ficar. Então, foi muito gostoso. Me marcou mesmo. Vou fazer uma entrevista com o papai. Qual alimento que marcou sua memória afetiva? Minha memória afetiva marcou com um pão, com um pão caseiro. Sim. Por que esse pão marcou sua memória afetiva? Porque esse pão eu comia na minha infância. Aí lembrava as minhas... Isso aí papai! Isso era muito bom. Obrigada papai, agora vamos fazer o sanduíche. Meu nome é Maria Vitória e hoje eu vou fazer uma entrevista com minha mãe sobre a receita da abóbora e sobre a infância dela. Na minha infância tinha muita dificuldade, mas a abóbora teve presente eu acho que em 100% das famílias, porque naquela época a abóbora era... acho que era um... era para todo mundo. Onde que a gente chegava, a gente chegava numa roça, a gente ia passear em algum lugar. Eles... a primeira coisa que eles faziam era pegar a abóbora e dar para a gente levar. Vou fazer uma receita de bolo de abóbora. Esses são os meus ingredientes. Abóbora, açúcar, trigo, óleo, ovo, leite... Com a laçada eu vou te mostrar o resultado. Hum, que delícia, né? Música Música